Minha gente, um look de respeito que até merece, olha só, um desfile. Eu tô falando de uma blusa maravilhosa aqui da Noviti, que sai daquele convencional de animal print. Aliás, é uma blusa, além de alegre, elegante, é extremamente apaixonante, assim como a Noviti. Dani? Cris, nós recebemos coleções semanalmente que com certeza vai atender a sua necessidade, com tamanhos que vestem do 38 até o 50. É verdade, gente, olha, lembrando que você pode parcelar as suas compras aqui, a loja está recheada da nova coleção, não é Dani? Com certeza. O estacionamento também é por conta da minha amiga aqui, então não perca a oportunidade de estar na moda e se sentir bem, como a Noviti. Pra você mulher que preza por conforto, elegância e estilo.